Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus favoritos dos últimos dois meses Não consegui fazer favoritos de julho, sim, e agora a gente já tá no favorito de agosto Não vai ser favoritos de julho, de agosto, todas as coisas que eu amei nesse tempo todo aí que se passou Então eu espero muito que vocês gostem porque eu amo gravar esse vídeo Eu espero que eu consiga gravar todos os vídeos certinhos, todos os meses certinhos Todos os meses, pelo menos assim, deveriam ser todos os meses Eu venho aqui compartilhar com vocês as coisas que eu mais amei, que eu testei, que eu mais usei, que eu mais amei do mês Então eu espero muito que vocês gostem e bora começar porque senão eu fico aqui enrolando demais Vídeo de favoritos é aquele vídeo que eu resolvo bater papo com vocês e normalmente eu fico falando horrores durante horas Vamos começar então, o primeiro produtinho eu vou começar com um produto de cabelo Tenho dois produtinhos de cabelo pra falar pra vocês Esse aqui chama Love Beauty and Planet É uma nova marca que acabou de chegar aqui no Brasil, se eu não me engano era uma marca de Londres Mas é uma marca que chegou recentemente aqui no Brasil com uma proposta super diferente, super inovadora Que vem dizendo que ela é vegana, ela não testa em animais Por exemplo, não tem parabéns, não tem corantes, não tem silicone Ela é recomendada pra todos os tipos de cabelo e o frasco é 100% reciclável Ela tem toda essa proposta de ser um item de beleza Mas que também seja um item que seja a favor do meio ambiente, seja a favor de várias causas sustentáveis E eu achei isso muito, muito, muito incrível Eu achei os produtos também super incríveis, a comunicação de marca deles é incrível Eu sempre falo aqui pra vocês que eu amo esse tipo de shampoo que você consegue limpar o couro cabeludo Principalmente pra mim que eu tenho a raiz oleosa, então isso é um fato muito, muito, muito importante E esse aqui, ele é o Energizing Detox Ele é feito de óleo de melaleuca e vetiver Pô, tá ligado na hora que eu tô falando, mas tudo bem Então ele é um shampoo com essa capacidade detox, limpa muito o couro cabeludo Mas ao mesmo tempo eu não sinto que deixe os meus fios, assim, muito rígidos Na verdade, deixe os meus fios numa espessura que eu gosto bastante Porque eu também não gosto quando eu limpo o cabelo e meu fio aqui, assim, na raiz Fica muito molengo, sabe? Me dá a impressão que vai ficar oleoso Pode ser até que nem fique oleoso, mas me dá uma irritadinha no banho E esse aqui não, eu sinto que meu couro tá realmente limpinho Numa textura, assim, que não é nem grossa Mas também não é nem aquela coisa, assim, muito chapada, sabe? Enfim, eu amei, tô amando essa marca Tô acompanhando super nas redes sociais Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada Eu acho que ele custou R$23,00 no máximo, assim É um preço bem de farmácia, vem de todas as farmácias Então eu tô gostando muito Próximo produto é de condicionador Eu tô apaixonada também por esse Que chama Amino Acid Condicionator Ele é feito com óleo de coco Ele deixa o cabelo com um brilho bonito Com uma maciez bonita Não deixa os fios ficarem frisados, por exemplo, sabe? Ele deixa o cabelo, assim, bem solto Só que ao mesmo tempo com uma maciez natural do cabelo É muito bonito isso Eu gostei muito disso nesse produto Ele também ajuda a desembarassar Desembarassar Ele ajuda a desembarassar super fácil Ele é super gostosinho O cheiro dele é muito gostosinho também E é isso Amando Kills, amei E é isso Próximo O próximo produtinho eu vou falar pra vocês de um hidratante Eu sempre sou um pouco cara de pau Porque eu passo o ano inteiro Não passando hidratante, assim, em lugar nenhum Na pele, no rosto Só que eu tô numa vibe muito de hidratante Eu tô numa vibe muito de cuidados com a pele Mais do que maquiagem e roupas também Eu vou deixar aqui pra vocês no link de compreensão Porque eu estou investindo em roupas nesse momento E eu tenho gostado muito desse cuidado, assim, de hidratante Eu nunca fui uma pessoa que passava muito hidratante no rosto, sabe? O máximo que eu usava era aquele mineral Vichy da 89 Da Vichy Mineral Vichy 89 Mineral 89 da Vichy Era, assim, o meu máximo de hidratação Porque eu realmente não gostava do passo de hidratar o rosto Mas eu estou usando todos os dias nesse inverno Esse aqui que é o Toleriane da Vichy Da Vichy não Da La Rocha de Passeio Ao mesmo tempo que eu sinto que hidrata minha pele Não fica nada melado E também não tem cheiro Eu não gosto muito de hidratante com cheiro Por mais que, assim, normalmente hidratante no rosto não tem cheiro, assim Mas tem um cheirinho que às vezes me incomoda E esse aqui é como se você não estivesse passando nada no rosto Mas ao mesmo tempo eu tô sentindo que melhorou muito a hidratação no meu rosto Eu tava com isso aqui, assim, ó Principalmente aqui ao baixo dos olhos Muito ressecado Esse aqui ele não é específico pra região dos olhos Mas eu sinto que só de eu passar ele já tem melhorado muito E, por exemplo, o tempo fica super seco nessa época do ano A pele sofre muito, fica super ressecada E esse é um produto que não tá interferindo em nada na minha maquiagem Eu aplico ele Aplico protetor solar Aplico todos os meus passos de skincare normalmente E eu não sinto diferença nenhuma Pelo contrário Eu sinto que a diferença que tá fazendo é uma diferença pro bem, sabe? Porque minha pele tá ficando muito mais hidratada Óbvio que eu tô passando um hidratante em cima Vamos agora pra make Que eu sei que vocês amam e eu amo também E, ó, gente Preciso falar de um produto que talvez vocês vão aí reclamar Me xingar, mas não xinga Recentemente eu falei aqui pra vocês que eu tava querendo usar todas as minhas coisas até o final Na verdade eu não sei nem se eu já mostrei esse produto Agora eu fiquei um pouco na dúvida Mas tudo bem Eu vou falar pra vocês de qualquer jeito Que é o pó compacto da Dior Falei aqui pra vocês que eu tô querendo utilizar todos os meus produtos E eu comecei a utilizar mesmo todos os meus produtos Eu tenho esse pó compacto aqui da Dior Deve fazer uns dois anos E eu não usava Não usava quase nada Porque eu ficava com pena Eu acho a embalagem super bonita, né? Dior Eu acho que ele não combina com todas as minhas bases Isso é uma coisa que eu reparei Porque dependendo da base ele dá uma craqueladinha Ele realmente sela um pouco mais a maquiagem Dependendo da base não funciona Eu já falei isso aqui pra vocês algumas vezes Mas tem algumas bases que realmente não funcionam com alguns pós Alguns pós que não funcionam com alguns corretivos E por aí vai Eu tô achando que ele não funciona muito com um corretivo da Natura, por exemplo Isso é uma coisa que tem me incomodado Então todas as vezes que eu tô passando corretivo da Natura Eu não passo esse pó Mas do modo geral eu amei esse pó Eu tenho usado muito também o corretivo da MAC Então super caso o corretivo da MAC Com ele em questão de formulação Em questão de sentir mesmo na pele que tá ficando legal Ele é muito caro É muito caro Mas se você estiver querendo investir aí em alguma coisa chique Da Dior Mas enfim, eu gostei bastante E uma das coisas que eu mais reparei É a questão dele fazer a maquiagem durar mais tempo, sabe? Deixar a maquiagem selada num ponto que Eu sinto que a minha maquiagem tá durando mais tempo E o motivo é por causa do pó E a próxima coisa Tenho duas coisas pra falar pra vocês Uma eu já comentei aqui no meu vídeo de comprinhas Porque foi um item que eu comprei Que é o delineador da Maybelline Eu já falei dele aqui várias vezes E com certeza ele já foi favorito aqui nesse canal Mas eu estou amando ele de novo Eu tô usando ele todos os dias Eu amo esse delineador Eu acho ele muito, 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 muito bom Ele custa, sei lá, 40 e poucos reais no máximo Ele tem uma pontinha super precisa A ponta dele aqui em cima é mais fininha E vem descendo mais grossinha E isso dá uma estabilidade muito boa Na hora de você fazer delineador Eu acho que todos os meus melhores delineadores Saem com essa caneta assim, sabe? Principalmente com essa específica Eu acho muito, muito, muito boa Ele é super pretinho E o que eu tinha falado no meu vídeo de comprinhas É que eu tenho outros delineadores Mas resolvi comprar esse aqui porque Eu recomprei ele na verdade Porque eu sabia que ele era um delineador assim Que ficava no rosto durante muito tempo Mas depois que eu quisesse tirar Ele já saía super fácil E por mais que ele não saísse ao longo do dia, sabe? Na hora de eu passar o demaquilante Qualquer coisa assim Ele saía super fácil Só que uma das coisas que eu relembrei Que eu amava nele É a pontinha mesmo, sabe? A caneta em si A próxima coisa é essa máscara aqui da Maybelline Que é a The Colossal Big Shot Eu acho que ela dá o toque, sabe? Eu tenho usado outras máscaras por baixo E quando eu passo ela Eu sinto que dá um toque assim Muito bonito Ao mesmo tempo que ela ajuda a dar volume Ela dá uma super alongada Acho que ela dá mais alongada do que volume Então normalmente eu sempre aplico uma máscara de volume por baixo Mas o alongamento que ela dá é muito bonito Parece assim que você tá Não parece que você tá com cílios puxiços Porque dá um efeito mais natural Mas ao mesmo tempo dá um volume pra olhar Não um volume de volume assim Mas uma intensidade pra olhar, sabe? E é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus favoritos Me deixa aí qual foi o seu produto que você mais amou nos últimos tempos Que eu quero muito saber Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades Também deixa o seu like pra mim que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!